Eu quero fazer essa gravação para o nosso povo que está no Brasil, para a nossa célula. É um grande privilégio estar aqui apresentando para vocês o Mar da Galiléia, estar aqui onde Jesus andou com seus discípulos, onde teve a multiplicação dos peixes. Eu quero, assim, mostrar para vocês que a alegria do nosso coração, as nossas orações são para vocês, para a nossa família, a família indígena, para a nossa família pessoal. Eu sei que vocês têm um privilégio de estar carinhando com Jesus, aqui neste teatro, que é uma emoção, que o propósito de Deus, em minha vida, seja nascido com uma nação de Deus, e que Deus possa trazer essa relação na sua vida. Se você sonha um dia que está aqui, venha aqui um grande privilégio de estar carinhando, com pessoas, com grandes pastores, com grandes pessoas de Deus que estão aqui caminhando, e a Débora, a Ana, ela vem da vontade do Senhor. Estamos aqui porque nós caminhamos e adoramos o Senhor Jesus, queremos ver vida se transformada. Estamos aqui não é só pelo passeio, mas é porque amamos Jesus, amamos caminhar com Jesus, amamos vida. Este vídeo, ou seja, realmente, podemos nos lembrar, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos discípulos, aqui, a caminhada com Deus, é a lei dessa vida, é a lei desse passeio. É estar com nós, é levar a emoção que aqui nós sentimos, é esta alegria, e saber que Jesus andou nesse caminho, caminhou por esse mar, caminhou por esse mar, e calvou estas áreas. Agradecemos a Deus pela vida que nós temos aqui, Jesus. Agradecemos a Deus pela vida que nós temos aqui, e as promessas que Deus tem, o que Deus te provoca a Deus, sempre Deus, e louva a Deus pela vida de vocês, e creio que Jesus quer dar no seu barco, e as promessas que Deus tem. Para o coração, e nem o vento, e nem a necessidade, vai impedir, e chegamos no propósito. O Senhor abençoe a todos as células, amam vocês, Deus abençoe, e lembra, isso é só o começo, Fiquei magra, muito importante. Olha o chapéu dela, perfeito para navegação.